Oi pessoal do Sportbus, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Pazeiro E hoje é sexta-feira, então a gente veio trazer pra vocês o nosso resumão da semana A gente reuniu algumas notícias do mundo do esporte Já adianto que tem Atlético Mineiro entrando na briga pela contratação de atacante bem visado pelo Corinthians Tem Santos recebendo proposta milionária por jogador titular E Cruzeiro prometendo sair da dívida, né? Sair do negativo com os jogadores E aí, vamos saber o que rolou? Vem comigo! Bom, não é surpresa pra ninguém que o Corinthians é o principal interessado na contratação do atacante Ju As negociações estariam bem adiantadas com os jogadores, faltariam assim, apenas alguns detalhes pra fechar de vez o negócio Vale lembrar que o centroavante tá muito próximo de concretizar sua rescisão do contrato com o Nagoya Grampos do Japão Ju não conseguiu encontrar o seu lugar na equipe muito bem e deseja voltar ao futebol brasileiro Mas parece que o Corinthians ganhou um forte concorrente pela contratação do Ju E é o Atlético Mineiro que tá em busca de um centroavante após a liberação de Franco de Santo e Ricardo Oliveira De acordo com as informações do site Esporte Interativo, o Galo tá monitorando a situação do atleta E tá demonstrando interesse de ter ele na equipe de Sampaoli As informações do portal garantem que Ju dá prioridade ao Corinthians com o Atlético Mineiro E vale lembrar que Ju conquistou o Brasileirão em 2017 pelo Corinthians ao comando de Fábio Carilli Mudando de assunto, o Santos pode estar muito perto de perder o zagueiro Lucas Veríssimo para o futebol europeu De acordo com informações do jornalista Paulo Vinícius Coelho, a Sampdoria da Itália enviou uma proposta oficial pela compra do jogador A venda de lucas já tava nos planos da equipe da Vila Belmiro Que já deixou bem claro que precisa fazer caixa com as negociações dos jogadores pra dar uma aliviada no cofre Segundo as informações, o time italiano ofereceu um valor de 26 milhões de reais pelo jogador A notícia foi publicada no blog do PVC e o jornalista informou que a ideia da Sampdoria é que o jogador viaje imediatamente pro país Caso o Santos aceite a proposta Porém, a inclusão do zagueiro na equipe europeia deve acontecer após o fim dos campeonatos locais Enquanto isso, o Lucas teria um tempinho pra se adaptar ao time e ao novo país também Por último, a torcida do Cruzeiro tem motivos pra se alegrar, viu? Em uma live promovida pelo clube, Sérgio Santos Rodrigues, o presidente da Raposa, anunciou que eles têm um novo patrocinador E ele também revelou o pagamento dos salários atrasados O time Celeste vai passar a estampar na barra de sua camisa a construtora MC Camp Mesmo sem confirmar a duração desse acordo, o presidente da construtora afirmou que vai ser um contrato que vai durar por muito tempo Já o presidente do Cruzeiro disse o seguinte, olha só É uma honra pra nós fecharmos essa parceria com essa grande empresa Que acredita no que estamos fazendo e que quer construir este novo Cruzeiro com a gente Eu tenho conversado muito com o Regis e nós vamos fazer inovações para os modelos de parceria que temos no Cruzeiro Vamos sair da relação, me dê o seu dinheiro e venha pra minha camisa E vamos para o método, como você me ajuda e como eu posso te ajudar Com a MC Camp não será diferente Ele acabou a frase dizendo que a construtora não vai ser só uma estampa na camisa Que eles estão construindo uma relação boa para ambos os lados também Sobre a volta aos treinos, o presidente garantiu que toda a equipe foi testada do coronavírus na última quinta-feira E que os resultados devem sair na próxima semana Bom, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje A gente volta em breve com mais novidades para vocês sobre o mundo do esporte Então fiquem ligados Um beijo para vocês e até o próximo vídeo Tchau, tchau